Você trocou a partilha de freio? Trocou o disco de freio? Mantenha a distância do carro da frente Porque a sua frenagem deve estar com baixa eficiência Vou explicar por que Está vendo essa cor com essa cor aqui? O cliente rodou em torno de 5 km Ainda não fez o assentamento do disco com a partilha Esse processo de assentamento dura em torno de 200 a 300 km Então mantenha a distância do carro da frente Para evitar um acidente Compartilhe para mim o seu Obrigado pelo